Os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, criticavam Jesus. Como viveram esse evangelho no dia de hoje? Deus não faz distinção de pessoas. Por isso que Jesus estava com os publicanos e pecadores. Deus ama a todos e a todo momento. Este, na verdade, é um princípio eterno de Deus. Por isso, sugiro a você silenciar-se por um instante, deixar de lado as ocupações, os meios de comunicação e trazer à memória as pessoas do seu convívio diário. E como que, parando na frente e olhando no rosto de cada uma, pergunte-se, em silêncio, como é o seu amor concreto para com cada uma delas. Você vai se surpreender!